Desculpa o incômodo, eu queria saber o que está acontecendo com o Wi-Fi de vocês aqui, que eu não estou conseguindo usar a internet mais. Você é de onde? Eu moro aqui na rua de trás aqui, eu uso a internet de vocês aqui faz tempo já. Aí agora eu não estou conseguindo mais conectar, vocês trocou a senha, o que aconteceu? É conectado normal. Ué, mas eu não estou conseguindo usar mais, aí fica difícil, né? Tentando conectar no Facebook aqui, não uso, não dá ainda certo mais. Como que é o negócio? O Wi-Fi de vocês aí não está funcionando mais no meu celular. Eu não estou conseguindo conectar mais no Wi-Fi, eu uso o Wi-Fi de vocês já tem um mês mais ou menos. Ninguém passou a senha, você é? Não, ninguém passou, eu peguei, eu consegui pegar. Mas você não tem Wi-Fi não, óbvio que tem. Não, é daqui, é dessa casa, pelo local que eu vi. Eu moro na rua de trás aí. Vocês pagou a internet esse mês? Não, não tem mais Wi-Fi. Não, aí também. Então, é, está dando erro em alguma coisa aí, porque... Eu sempre usei a internet, agora estou conseguindo usar mais. Mas você quer o quê? Não, eu queria usar a internet, né? Se eu estou usando o Wi-Fi, eu preciso do Wi-Fi. Vocês não estão usando o Wi-Fi aí? Mas a internet, o filho, você só tem que pagar. Não, mas se eu estou usando de vocês de graça, por que eu vou pagar? Eu estou sonhando, não estou... Não, ué, eu estou falando sério, ué. Ai, agora eu vi mesmo, hein. Pera um pouquinho que eu vou chamar o meu marido. Não, pode chamar. É bom que nós resolvemos com ele. É, doido, é. Aí eu vou precisar pagar pra quê? Se eu tenho de graça de vocês aí. É, rapaziada, essa aqui deu certo, essa aí deu certo. Essa vai dar top, vamos ver. Opa! Opa! Fica, padrão. E aí, beleza? Então, eu falei pra moça aí, eu estou usando a internet de vocês aí, agora eu não estou conseguindo mais usar. Mas que internet, ué? Wi-Fi de vocês aí, ué. Mas daí? Mas eu precisava usar o Wi-Fi, ué. Não, não tem internet com isso. Ué, então como é que deu... Como é que eu não estou usando mais se vocês estão usando a internet? Eu preciso de internet também, ué. Como assim? Ué, vocês não têm internet aí? Sim, é nossa daí. Mas eu preciso usar também, ué. Mas por quê? Porque eu sempre usei... Você vai chamar a polícia? Não, chama a polícia então, ué. Chama, quer... Não, ué, eu preciso da internet. Internet, agora como vocês cortam o sinal do meu celular aí se eu preciso usar a internet? Você mora aonde? Quem você é? Eu moro na rua de trás aqui, não. É doido, é? Eu posso, mas não tem mais internet aqui, não. Ah, então eu estou dando um erro então no negócio aí. Mas por que assim? Qual internet que é esse aqui? É, era de vocês o Wi-Fi que eu usava usando, não era? Mas sim, mas daí? Daí, qual a diferença? Eu não gosto de internet se tivesse... Não, não pode, sai daqui, não pode. Não, eu preciso usar, ué. Não, não tem mais internet aqui, moço. Não, então como é que vocês estão usando então? Se eu preciso usar também. Mas eu também quero, ué. Mas por que? Porque eu preciso de internet, eu tenho que usar a internet. Pra me usar na rede social, ué. E daí? E daí, ué. Tá, eu quero entrar pra você lá. Não, pra que que eu vou pagar se vocês têm aí pra me usar de graça? Não, mas não é assim não, papai. É assim, filho. Não, é doido, é? Não. Moço, não tem mais internet. Se quiser chamar a polícia, não resolve com a polícia então, ué. Que doido, é? Moço, tá. É brincadeira. Não tem, não tem internet mais não. É brincadeira, gente. É brincadeira ali. A câmera gravando ali, ó. É pegadinha. Não, é pegadinha, eu sei. Eu vi que ele ficou muito bravo. É doido. Não, eu tô brincando mesmo. Eu tô brincando ali, a câmera ali, o pessoal ali. Ah, não acredito. Meu Deus. É, meu patrão. Não, é brincadeira mesmo. Pode pegar aqui. Eu falei, eu tô sonhando, isso é verdade. Eu vi que ela ficou, ela não acreditou. Falou, esse cara deve ser muito folgado. Eu tô sonhando, isso é verdade. Aí os caras, se desculpa aí. O homem ia pegar o 38 ali pra dar o turn em mim agora. E eu começo a entrever. Falei, rapaz, o homem vai pegar a água ali. Aqui, isso aqui é o canal nosso do YouTube. Tá até tremendo o homem, rapaz. Desculpa, tá certo. Desculpa ter passado raiva. Feriado desse, passando raiva. Eu até falei pra minha filha assim, eu tô sonhando, mas isso é verdade. Não, mas é verdade mesmo. É, eu queria saber. Eu queria saber um negócio que tá acontecendo que eu não tô conseguindo mais usar o Wi-Fi de vocês aqui. Não é da gente não. Não é não? Acho que é dali do lado. Vocês não tem Wi-Fi aqui não? Não. Vocês não tem Wi-Fi aqui não? Só ali que tem ali do lado. Aqui, eu acho que é daqui dessa casa que eu tava usando, não tô conseguindo mais. Não é não. Hã? Não é não? Ah, então tá bom, então. Desculpa, é tudo brincadeira. Nós tá gravando uma pegadinha ali. Ah, já. Aí logo de primeira já deu errado já. Se vocês quiserem ver depois que tiver gravado, eu vou postar no canal. Esse aqui é o adesivo do canal. Vi primeiro já deu errado. Já se pode ver. Pesquisa aí no YouTube, você vai reenverar novos não. Se desse certo, você ia aparecer no canal da pegadinha. Ai, que raiva. Desculpa aí, tá? Como? Deu erro. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Como vocês viram aí, eu deixei o vídeo sem corte, sem nada pra vocês verem. Que não foi armação, foi pegadinha verdadeira. Tanto que, rapaz, eu vou falar pra você. Eu fiquei com medo, eu tremei na base. Porque o homem era brabo, velho. Cê é doido, hein? Se você não prestou atenção, assiste de novo. Porque cê vai ver que o vídeo ficou pesado, beleza? É o seguinte, rapaziada. Não esquece de se inscrever no canal do meu parceiro, nosso cameraman. O canal do meu parceiro, Adalberto. Tá aqui na descrição, o primeiro link, beleza? Deu uma grande moral pra nós aqui nesse vídeo. Ajudou muito, fechou? É nóis. Então, sem muita enrolação, se inscreve aqui no canal se você gostou. Compartilha pros seus amigos e pros seus inimigos, beleza? E é nóis. NVA99 de Paraná. Valeu, valeu, valeu. Fui. Glória a Deus.